Deus não nos deu a lamentação apenas para encontrarmos a esperança, mas também para nos livrar da incredulidade e do cinismo. Nenhuma pergunta, por mais constrangedora e perturbadora que seja, seria capaz de assustar ou magoar a Deus que conhece os abismos da consciência humana. Fique tranquilo. Deus nos escandaliza com seus dilemas. Sinceramente, Deus nos escandaliza com seus dilemas. Sinceramente, não há nada que você possa dizer para ele que lhe cause espanto. Agora, o nosso próximo e o próximo de nosso próximo, que somos nós mesmos, não suportam a confissão do dilema. Por quê? Medo. Medo de blasfemar, medo de perder a fé, medo de parecer um incrédulo, medo de não ser compreendido. O medo sequestrou a lamentação. E por isso, em nossas liturgias, já não ouvimos mais seu canto lúgubre, nem seu tom grave e melancólico. Mas se quisermos libertá-la dos grilhões do medo e do excesso de zelo, o melhor que temos a fazer é procurá-la no mesmo lugar onde habitam os dilemas, o nosso coração. Vamos lá. Obrigado.